Com o tema Peregrinos da Esperança, a comunidade católica do povoado Malhada da Areia celebra a festa do seu padroeiro Santo Antônio. Em sua décima edição, a festa começa nesta quinta-feira, dia 6 de junho. Quem nos dá maiores informações é Lucas Matheus, que compõe a comissão organizadora da festa. Lucas, então, quais são essas expectativas e como é que está a programação de abertura? Então, muito bem, as expectativas muito boas, graças a Deus, com a participação da comunidade. E queremos convidar você a prestigiar conosco, são 10 anos de festa. O tema geral de nossa festa este ano, Peregrinos da Esperança, já iniciando os preparativos para o jubileu do próximo ano 2025. E você é o nosso convidado especial, a festa inicia a partir de amanhã, dia 6, nesta quinta-feira, onde nós teremos processão de abertura, hasteamento da bandeira, a novena, teremos quermesse, noite cultural na quinta-feira. Na sexta-feira, nós teremos novena na capela, teremos a noite das canções na sexta-feira, com o poeta José Lúcio e Rodrigo Potiguar, além de leilhão, também bingo de um balaio junino. No sábado, nós teremos, no sábado, dia 8, nós teremos a novena na capela, o pavilhão de nossa festa, onde nós teremos leilhão maior, teremos a banda Sistema Nervoso e Jean Marx, fazendo assim a animação do nosso pavilhão. E no domingo, dia 9, o encerramento da nossa festa, teremos pela manhã, missa solene, compadre Fagner, procissão, palavra de agradecimento e quermesse encerrando a nossa festa. Então, você é o nosso convidado especial, de 6 a 9 de junho, décima festa de Santo Antônio, no povoado Malhar da Areia, você é o nosso convidado especial.